Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube e hoje é dia de presente, olha só que eu recebi de uma cliente minha, a Luzette, ela de Harmonia, estado do Rio Grande do Sul, eu faço atendimentos para ela online e surpresa, estou muito contente, obrigado a Luzette, do presente, vou abrir para todos vocês aí, para esse momento importante nosso, vamos lá, vamos abrir, presente para abrir, então vamos lá, estou muito ansioso, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos ver o que nós temos aqui, nossa que legal, que da hora, tem mais coisa lá dentro, olha só que bacana, olha Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal, que 10, Luzette, adorei, brigadão, brigadão, então, primeiro presente está aqui, tem mais coisas aqui na bolsa, fica aqui, bem bonitão, ah, tem mais um, opa, tem uma caixinha aqui, como que eu vou abrir essa caixinha aqui, nossa, super bem, ai, 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 vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, deixa eu pegar uma coisinha aqui para abrir, vou pegar um lápis aqui para furar aqui a caixinha, que 10, que da hora, vamos abrir essa caixinha aqui, aqui, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, opa, uma caneca, ah, haha, Luzette, brigado, super personalizado, ah, meu Deus do céu, amei, Luzette, que da hora, muito obrigado, ah, hoje eu vou fazer a aula com esta caneca, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, hoje é sexta-feira, eu estou gravando hoje é sexta-feira, daqui a pouquinho, tem aula ao vivo, e eu vou fazer a aula com a caneca, Luzette, brigado, então, está aqui por enquanto, parece que ainda não acabou, a caixinha da caneca está aqui, Ah, tem mais, uau, uau, mais um presente, que bacana, nossa senhora, olha, literalmente ganhei o dia hoje, viu, amo, amo fazer o que eu faço, faço tudo com muito carinho, atendo minhas clientes, meus clientes, né, se tornam amigos nossos, que da hora, nossa, tô, tô, fiquei nervoso agora, viu, uma plaquinha, que bacana, Luzette, que da hora, ai, 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 olha, obrigado, 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 mais um aqui, tá, opa, tem ainda, vamos ver aqui, e tem ainda um cartão, um cartão, vamos ver, acho que tem uma cartinha aqui, vamos ver, ai, que bacana, vou ler pra vocês, nossa, olha, o registro aqui, obrigado, Luzette, vou ler pra vocês, Prezado Roberto, como vai, tudo bem? Gostaria de lhe agradecer imensamente, por ter entrado em minha vida, para me ajudar a superar minhas dores físicas e emocionais, gratidão, gratidão, é muito bom encontrar uma pessoa, que tem o dom de ajudar os outros, de uma maneira tão especial, fazendo com que a vida delas, se transforme, mas, como o senhor mesmo diz, nada é por acaso, ufa, começando a ficar emocionado, estou muito mais disposta, alegre, com a vontade de levantar pela manhã e começar o dia, quase quatro meses de uma vida diferente, esses quatro meses aqui é o tempo que a gente tá em terapia, a Luzette faz terapia comigo quase toda semana, terapia online, tá? Então, aceite esta lembrança como uma forma de agradecimento, por tudo, espero que goste, amei, amei, adorei, Luzette, Deus o abençoe e também os seus familiares, obrigado, quem tá gravando a minha esposa, obrigado, ela tá ouvindo aqui com a gente, com carinho, Luzette M. Beruvanger Sport, 26 de agosto de 2020, então tá aqui o registro, Luzette, brigadão, obrigado, obrigado, amei, 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 todo presente, uau, surpresa, então tá aqui, ó, então, quero, é, tá aqui todo presente, toda a energia da Luzette, da cidade de Harmonia, Rio Grande do Sul, então quero trazer pra vocês assim, aproveitar esse momento, né, poxa, que legal, a construção de um caminho, uau, tô sem palavras, sem palavras, obrigado, obrigado, a Luzette, ela sofria com as questões das dores da fibromialgia, e esse aqui é o resultado de todo o nosso trabalho, tá, é, isso é muito recompensador, é muito gratificante, é apaixonante fazer o que eu faço e a gente ensina a fazer, então se você quer fazer, quer aprender, fique com a gente, acompanhe nossas aulas, segunda, quarta e sexta, aulas ao vivo, hoje eu tô gravando 25 de setembro de 2020, hoje é sexta-feira, agora é 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, 10 da manhã tem aula ao vivo, né, então, segunda, quarta e sexta, 10 da manhã, segunda e quinta, às 19 horas, sempre com aula ao vivo no aplicativo Zoom, e simultâneo no YouTube, então, poxa, obrigado, venha participar com a gente das nossas aulas, essas aulas são gratuitas, de repente, se você gosta das aulas, quer se tornar um aluno, ter o certificado, enfim, todo o meu acompanhamento, e aprender, é, se livrar da fibromialgia e ajudar as pessoas, né, então a Luzette é mais uma que tá do lado de lá, fibromialgia dela, é, como a gente já tem conversado, ela já tem declarado que já não existe mais a fibromialgia na vida dela, sobra alguns resquícios de dor, pouquinha coisa que a gente tá controlando com a terapia. Bom, obrigado, Luzette, mais uma vez, pelo presente, amei o presente, obrigado pela colaboração sempre da sua filha, Milena, né, tem sempre ajudado a gente na hora da terapia, ela que ajuda a fazer a massagem, obrigado a você, a sua filha, Gabi, também, né, parabéns pela família que você tem, seu esposo, o Cleto, enfim, muito contente, e a gente se vê na aula daqui a pouquinho. Até mais, tchau, tchau!